Bom dia galerinha, bom dia pessoal do Diário de Bordo Caminhoneiro, mais um papinho com vocês aí, uma conversinha meio informal aí, principalmente pra quem sempre teve vontade de trabalhar com o caminhão e sonho um dia, né, mexer com o caminhão, trabalhar com o caminhão, eu vou falar por mim, por mim, com certeza algumas coisas não condizem com a realidade atualmente ou como deveria ser, né, mas eu vou falar por mim, por experiência que eu tive e algumas coisas que a gente passou na vida pra um dia conseguir trabalhar com o caminhão. O fato de você querer trabalhar com o caminhão, ele não significa em si você, ou melhor, né, o fato de você querer estar envolvido com o caminhão não significa em si o fato de você, logo de princípio, dirigir caminhão. Você se envolvendo na parte do transporte, da logística, já é o primeiro passo. Eu conheço muita gente que, onde eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava, começou como manobrista, começou como lavador de caminhão, começou como auxiliar de mecânica, começou como no rastreador, trabalhando na parte de rastreador, trabalhando na parte de rastreamento dos caminhões e depois foram se tornando aí supervisor de logística, essas coisas que envolvem o transporte coletivo em si. Agora, o fato de você querer, realmente, é você ter que se envolver de toda forma, né, a parte de logística, seja ela na parte interna, pessoal, ou na parte, realmente, que envolve o caminhão em si, propriamente dito. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje em dia tá muito complicado pra você se envolver em qualquer profissão sem ter nenhum tipo de experiência. Mas qual que é o segredo disso, pra você poder dizer, não, mas como que eu vou ter experiência se nunca ninguém me dá uma oportunidade? Bom, o fato é o seguinte, você sempre tem que estar, de uma forma, deixa eu arrumar um pouquinho aqui, de uma forma ou outra, atualizado no seu currículo. Você tem que estar com cursos atualizados, você tem que conhecer vários tipos de caminhão, funcionamento. Hoje em dia tem muita, muita praticidade, devido que você tem a internet, tem o YouTube, tem o Google, pra você pesquisar sobre qualquer tipo de caminhão, pra você poder trabalhar. Há um tempo atrás, no meu tempo, no tempo de muitas pessoas aí, não tinha esse tipo de consulta não, hein. Era aprender na marra, que nem diz o outro. Hoje você tem uma fonte de consulta ilimitada, né, onde você pode consultar vários tipos de coisas. Eu fui uma vez fazer um teste numa empresa de... Eu acho que eu peguei errado aqui, não, tá certo. Eu fui uma vez fazer um teste numa empresa de ônibus, o teste era com o Mercedão, certo? É o Mercedão 371. O pessoal que já trabalhou com esse tipo de veículo sabe do que eu tô falando. É um carro ruim, não. É um... É um carro bom. Só que quando a gente foi fazer o teste, muita gente reprovou, porque não conhecia absolutamente nada das funções do painel do veículo, né. O cara chegou lá e começou, pra que que é essa luz aqui? Pra que que serve esse botão aqui? E esse outro aqui? E assim foi eliminando várias pessoas, porque não conheciam... A máquina que pretendiam tocar. Embora... É... Às vezes até pessoas com uma certa experiência, eles deixavam a desejar, porque nunca tiveram a preocupação em... Se aperfeiçoar naquele tipo de máquina e... Essas coisas que eu quero dizer. É tipo... Você pega um... Vai fazer uma entrevista, um... Que você receba uma chance de você fazer um teste em uma empresa. É impossível você não ter medo. Todo ser humano, quando ele se sujeita a uma avaliação, ele vai sentir medo. Isso é muito óbvio. Até um dos maiores profissionais que possa ter, ele vai... Sentir medo. Por exemplo... Uma questão de... Eu... Não que me considere bom, mas... Considero o suficiente pra passar num teste. Ou outra pessoa que mais vê. Que eu quero dizer que sempre tem alguém que sabe mais que a gente. Sempre, sempre. E sempre existe alguém que sabe menos e sempre alguém que sabe mais. Ah, mas... Não tô enrolando, não. Pera aí. Deixa que eu já vou chegar num ponto que eu quero ter chegado. Acontece que é o seguinte. Como eu falei, todo ser humano, ele quando ele passa a ser avaliado, Ele começa a tremer na base. Um exemplo é, por exemplo, se chama eu e mais 20 motorista Pra fazer um teste na empresa, onde o cara vai ganhar aí não sei quantos mil. Só tem uma vaga. São 20 candidatos. Porra. E todos os 20 são extremamente bons. É óbvio que você vai tremer. Porque você não sabe se você vai conseguir fazer. Porque o outro pode saber mais que você. É isso aí que eu quero dizer. Então, o que é que acontece? Quando você for fazer um teste, ou fazer uma entrevista, Principalmente a parte de quem tem muita... Muita psicóloga, elas observam muito a parte de você ser uma pessoa integrada aos outros. Que por isso que muitas empresas que contratam motoristas que não tem muita experiência, Eles fazem aquela integração social dentro da empresa. Pra ver se você tem, no mínimo, vontade de aprender. Esse fator aí, ele leva muito no quesito avaliação no psicotécnico. A vontade de você querer aprender. Já falei centenas de vezes, já falei por várias vezes, Que é difícil alguém dar uma oportunidade Pra uma pessoa sem experiência, Uma função que abrange muita... Assim como quando é responsabilidade. Então, todo ser humano que ele é avaliado, ele tem que ser responsável por aquilo. Porque de uma forma ou de outra, você acaba sendo sempre supervisionado. Embora você tenha 10, 15 anos de experiência, Sempre alguém... Você, a partir da hora que você é empregado, você é supervisionado. Então, o que eu recomendo, sempre que você for fazer uma entrevista, Ou um teste, alguém te chamar, passe segurança pra essa pessoa e passe interesse em aprender. Já é alguma coisa. Talvez você pode não ser chamado naquele momento, Mas é... Num momento seguinte, de repente, alguém pode te dar uma oportunidade. Existem muitas empresas que dão oportunidade, Começando pelo princípio do fato do psicotécnico. Analisando a pessoa no psicológico. Não, teoricamente, na prática. Então, a pessoa tendo uma calma, quando for fazer uma entrevista, Tendo um pouco mais de, como diz, paciência. A pessoa acaba, às vezes, ficando ali numa seleção pré-seletiva. Entendeu? Pré-seletiva. Coloca-se os mais... Que tem um pouco mais de experiência. E depois, chama-se, às vezes, os que não tem experiência e que tem uma desenvoltura melhor. Então, isso que é interessante, esse fato. Agora, o fato de você mostrar que é medroso, que não tem desenvoltura, que não tem vontade de aprender, Às vezes, acaba até prejudicando você numa futura seleção. O fato de você, às vezes, estar procurando emprego sem ter experiência, não é o fim do mundo. Isso pode gerar... Olha o tamanho daquele mano lá, gente. Parece um tratorzão, fora de estrada. Bonitão. Você deve ser 6 por 6, essa desgraça aí. Mas aqui é muito forte. Esses caminhões são considerados muito bons. Eu, particularmente, acho um caminhão muito bonito. Muito bonito. Tem um conforto muito bom por dentro. E acho ele um caminhão, assim... Super bacana. Bem desenhado, confortável, bacana. Então, o fato é o seguinte, quando você for realmente procurar integrar numa empresa, uma coisa... Gente, sempre procure saber o mínimo dessa empresa. Procure avaliar, procure na internet, procure saber se realmente é aquilo que você está procurando. Procure as condições de trabalho, procure as condições de... Que a empresa oferece. Procure saber como vai ser a sua vida lá dentro da empresa. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Você sabendo o mínimo do conhecimento da empresa, já é um bom caminho. E aí, pô, mas eu tenho todos os cursos, eu tenho tudo e não consigo... Gente, isso aí é uma coisa que já se arrasta há muitos anos. É muito difícil você trabalhar como um motorista carreteiro, caminhoneiro, sem ter o mínimo de experiência. É muito difícil. Às vezes, há necessidade de você entrar numa empresa e trabalhar com uma Kombi. Pra depois você passar a trabalhar com um caminhão. O cara, o que vai acontecer? O cara vai... A empresa está lá. Se ela te der a oportunidade de você... Ah, mas eu tenho a carteira B, carteira C, carteira... Curso do MOP, curso de direção ofensiva, defensiva, etc, etc. E, pô, vou trabalhar com uma Kombi? O princípio é assim. A gente começa a subir uma escada pelo primeiro degrau. Porque o cara não vai te dar uma oportunidade de você pegar ali um FH, um scanner, sei lá o que... Um MAM, um VEC, pra sumir lá pra cima, pro Nordeste, pro Brasil. Sendo que você nunca foi pra lá, você nunca dirigiu. Então, é... É uma coisa que você tem que sempre começar por baixo. Mas, às vezes, ali... Procure, eu canso de falar, procure qualquer serviço que você for trabalhar de motorista. Procure o registro na carteira como motorista. Motorista. Seja ali no material de construção, perto da sua casa, seja puxando areia, seja puxando excremento de vaca, pallet, qualquer coisa. Sempre procure um jeito de provar que você mexeu com um caminhão. Uma viagem de ônibus e turismo, uma viagem que você fez pra cá. Procure filmar, gravar, ou pegar um documento, um recibo, uma carta-frete, alguma coisa. Tudo isso vai ajudar você num futuro emprego. Hoje tem tantos recursos, tantos... É mais difícil, mas tem tantos recursos pra você descobrir onde tem uma vaga, procurar uma empresa. No meu tempo era pezão, rapaz, batendo em porta de firma, pezão aí. Pra poder conseguir alguma coisa. Hoje em dia você consegue informações pela internet. Na época, no meu tempo, a gente pegava jornal, recortava ali onde é que estavam pegando. Escutava nos rádios. Ia lá. Todo dia. Era oito, nove, dez, quinze empresas. Todo dia. Ela sabia de uma empresa. Ah, lá estão... Às vezes até ali próprio onde você estava fazendo a entrevista, alguns outros falavam. Olha lá, eu vou lá em tal lugar, lá parece que lá estão pegando, não sei o que. Ia lá, a vez fazia teste, reprovava. Fazia... Desanimava. Ah, não quer mais saber porra, ele não é de caminhão. Eu vou apelar pra outra coisa. Já cheguei a fazer isso. Já saí do ramo, fui mexer com outras coisas, com vendas. E... Mas sempre correndo atrás. Sempre correndo atrás. E nunca pensei assim, em dizer, não. Eu desisti. Pô. Se você quer, você vai atrás. E o que é seu, ele vai vir até você. Vai vir. Mas você tem que fazer esforço. Ah, Germão, eu não aguento mais. É difícil. Se você não consegue de momento, procure se estabelecer de um outro emprego. Procure fazer alguma coisa pra você se manter. Porque tem gente que às vezes não tem tempo, né? Tá lá com os bicheguetos lá, tudo passando fome. As latas tá tudo vazia. E não dá de ficar procurando emprego por muito tempo. O que você tem que fazer? Você tem que procurar um ganho. Pra você poder... Se mantendo. E depois você correr atrás do que você quer. Entendeu? E eu acho que é por aí mesmo. E sempre procurar. Procurar se informar quais as empresas que dão mais oportunidade. Procurar saber o dono. O nome do dono. Qual o ramo que eles trabalham. Quando você chegar numa entrevista no psicotécnico. Você saber os afins da empresa, né? Pra que a empresa serve. O que ela trabalha. Quais as condições de serviço que ela dá. Etc. Etc. Então isso é muito importante numa empresa. Numa pesquisa de serviço. Alguma coisinha. E correr atrás. Larga currículo. Manda pela internet. Hoje em dia tem muitas RHs que trabalham pela internet. Você faz um currículo bem elaborado. Não tem currículo cheio de coisa não. Seja claro e objetivo. Porque se eles. Estiver procurando alguém com aquele seu perfil. Eles vão te enxergar. Então não procure fazer muitos festivales. Em cima do currículo às vezes. Que acaba você mesmo se enrolando com aquilo ali. Você mesmo acaba se enrolando com aquilo ali. Seja claro e objetivo. Olha uma pesinha aí. 310. Hoje eu vi uma 620. 620 assim ó. Num truquezinho. Mas é que elas trabalham com a Julieta né. Valeu galera. É só uma conversinha informal aí. Pra não deixar o canal vazio sem vídeo. Então. A gente não tem muito conteúdo de caminhão por enquanto aí. Eu peço desculpa pra vocês. Mas é. Sempre vou fazendo alguma coisa. Pra informar um pouquinho pra vocês. Algumas coisinhas. Trocando ideia. Pra mim é importante ter isso aí. Bater um papo. Trocar ideia e. Não. 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 Não tem nenhum tipo. Uma 360 aí ó. Scania. É. Fazendo alguma coisa aí. Eu gosto de gravar vídeo. Gosto de mostrar. Gosto de conversar. Eu pra mim. Eu me sinto aqui. Como se estivesse num salão. Assim. Fazendo uma palestra. Aquela só. Porcaria nenhuma. Nenhuma né mãe. É. Conversar. Motivar alguém. Às vezes que tá precisando. Uma coisa. Isso às vezes. Uma palavra assim. Ajuda muito. Ajuda muito. Alô galera. Boa semana pra todo mundo. Um abraço. Tudo de bom. Espero que. Logo logo. A gente vai ter uns vídeos bem bacanas. Aí de caminhão pra vocês. Vão com calma. Que o objetivo tá chegando. Demora um pouquinho. Mas chega. Um abraço galera. Fui.